Olá a todos, chamo-me Gonçalo Ferreira e estou aqui para mais um episódio e neste caso irei explicar-vos porque é que 2 elevado a 0 ou qualquer número elevado a 0 dá sempre 1, ok? Eu irei explicar-vos isso e até vos posso mostrar aqui 2 elevado a 0 vai dar 1, ok? E não só irei explicar-vos isso, como irei explicar qual é o resultado de 0 elevado a 0, que é uma coisa que muitos faculdade que se inicivatem, etc, segundo dizem e também irei explicar-vos isto de várias maneiras, com várias formas de ver a coisa, padrões e com base em regras matemáticas, etc. Em primeiro lugar, vocês pensam que 2 elevado a 2, não é? Vocês pensam que 2 elevado a 2 significa 2 multiplicado por eu mesmo duas vezes mas é errado, porque 2 multiplicado por eu mesmo duas vezes, uma, duas não dá 2 elevado a 2, não é? Não é 2 vezes 2, não é? Percebem? Por isso, isto, 2 elevado a 2 não significa 2 multiplicado por 2, duas vezes significa, sabem o quê? Significa 1 multiplicado por 2, duas vezes ou seja, 1 vezes 2 vezes 2, ok? E isto porquê? E irei dar-vos outro exemplo Imaginem 3 ao cubo, 3 elevado a 3, não é? Vocês pensam que é multiplicado por 3, 3 vezes, não dá porque se fizessem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81 e na realidade o que nós queremos é 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 Por isso, 3 ao cubo é 1 a multiplicar por 3, 3 vezes, ok? Ou seja, um número elevado a outro número, ou seja, x elevado a b significa que vamos ter 1 a multiplicar por x um b número de vezes, ok? Isto aqui deu uma coisa estranha, não é? Por isso, quando nós temos, por exemplo, 3 elevado a 4, não é? 3 E quando faço aqui o sinal, eu vou deixar-te pôr o sinal assim senão isto está-me sempre a estragar as coisas 3 elevado a 4 será 1, não é? Multiplicado por 3, 4 vezes, ou seja, 1, 2, 3, 4 que dá 81 3 elevado a 4, 81 E vocês podem ver por aqui que dá 81, ok? Por isso, neste momento, nós já ficámos a saber que um número elevado a outro significa que esse número que vamos multiplicar 1 por esse número o outro número de vezes, ok? E este 1 este 1 que nós estamos aqui a falar não é? Que 2O² é 1 vezes 2, 2 vezes, não é? Ou seja, 1 vezes a base x vezes, não é? Ok? Que é base elevado a x ou seja, o base elevado a x é o número 1 multiplicado pela base x vezes Ok? E nós agora sabemos isto e este 1 é uma espécie de 1 invisível que os matemáticos, a dada altura, nunca tinham reparado porque nunca precisaram de achar quanto é que seria o número elevado a 0 mas nós, por acaso, precisamos em vários casos por exemplo, quando nós vamos converter o número binário em decimal nós temos de fazer algo assim que, por exemplo, aqui 2 elevado a 0 que dá 1 2 elevado a 1 que dá 2 2 elevado a 2 que dá 4 8, 16 ou seja, nós para achar o número decimal nós temos de depois de fazer esta soma, não é? E nós temos de saber que o primeiro corresponde a 2 elevado a 0 que dá 1 porque aqui é assim 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 2 elevado a 3, estão a perceber? 4, 3, 2, 1, 0 e para as pessoas perceberem porque é que 2 elevado a 0 dá 1 que isto faz um bocado de confusão, não é? a dada altura as pessoas têm de saber isto por isso, nas minhas aulas de programação tenho de explicar primeiro porque é que qualquer número elevado a 0 dá 1 e a dada altura nós descobrimos que havia aqui este 1 agora, este 1 porquê é que pomos aqui este 1? É assim, nós podíamos dizer que era 1 ou 1.000 vezes 1 tanto faz nós até podíamos dizer que por exemplo x e... que 1 que 2 ao quadrado que é 1 vezes 2 vezes 2, não é? ou podia dizer que 1 ao quadrado é igual 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 vezes 2, vezes 2 que dá a mesma coisa só que é um bocado estúpido estar a dizer que 2 ao quadrado significa 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 2, vezes 2 ou seja, multiplicado por 2, vezes 2 ou seja, não é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 multiplicado por 2, duas vezes isso não tem lógica nenhuma só se usa 1 agora, nós sabemos que se 1 vezes 2, vezes 2 é 4 então 2 vezes 2 também é 4 nós podemos usar 1, vezes 2, vezes 2 por isso a regra correta é 2 ao quadrado é igual a 1 multiplicado por 2, duas vezes pronto, que há muita gente que não sabe isto e até há pessoas que dão matemática tiram instituições de matemática e nunca pensaram nisto sequer pronto, o estranho que pareça isto aqui já ficou sabido, ok? agora nós vamos tentar chegar lá por outras regras, ok? nós vamos chegar lá por outras regras nós sabemos que por exemplo 2 elevado vamos pôr aqui aqui o número 2 opa, não é isso que eu quero aqui o i vamos pôr aqui o número 2 ok? e vamos pôr o número 2 elevado a vários números, ok? vamos pôr 8 7 6 5 4 3 2 1 0 nós podemos nós aqui temos já o resultado que é 2 elevado a este número pronto porque assim um byte tem 8 bits e vai de 0 a 255 que tem 26 boas possíveis pronto agora nós aqui vamos fazer uma coisa muito simples nós sabemos que pela matemática quando um número quando o x elevado a agora nós sabemos que quando o x elevado a é multiplicado por x elevado a b isto calcula-se isto é igual a eu vou aumentar isto um bocadinho isto é igual a x elevado a a mais b da mesma maneira nós sabemos que x elevado a a dividir por x elevado a b segundo as regras da matemática que não tem nada a ver com o H21 não é? corresponde a x elevado a a menos b e agora vamos já testar isto na prática ok? pronto por exemplo 2 ao quadrado não, 2 ao cubo 2 ao cubo vocês sabem que é 8 ok? quanto é que será agora? 2 ao cubo vamos já fazer as contas 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo igual 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo não se preocupe que aqui o exponencião tem prioridade dá 32 porquê? 2 ao quadrado é 4 e 2 ao cubo é 8 por isso vocês têm 4 vezes 8 dá 32 isto pode ser feito da mesma maneira com como eu estava a dizer que é 2 elevado e agora vamos pôr o a mais b que é o 2 mais o 3 que é o quadrado mais o cubo ou seja isto vai ser igual a 2 elevado a 5 não é? e quanto é que é 2 elevado a 5? 1 2 3 4 5 ou se eu quero ser fiel ao que estive a falar há bocado 1 multiplicado por 2 5 vezes 2 3 4 5 dá 32 ok? isto é só para vocês perceberem que isto é mesmo assim por isso 1 2 ao cubo a dividir 2 ao quadrado a dividir por 2 ao cubo será igual a 2 ok? será igual a 2 ao quadrado a dividir por 2 ao cubo que aqui as regras da a experienciação está a primeira mas para vocês não fazerem confusão eu vou pôr assim isto não é preciso porque a experienciação tem a prioridade sobre a divisão e a multiplicação mas pronto dá dá 0,5 certo? agora vamos fazer a experiencia de toda maneira 2 elevado abre parênteses e agora será o contrário será por exemplo 2 ao quadrado 2 ao cubo será 2 menos 3 pronto será 0,5 porque vocês sabem que 2 menos 3 dá menos 1 por isso pronto será menos 5 e não ao contrário agora eu podia ter feito isto de outra maneira para não ser confuso eu vou pôr aqui 2 ao cubo ou seja igual 2 ao cubo 2 ao cubo a dividir por 2 ao quadrado dá 2 não é? e agora vamos fazer igual a 2 elevado a cubo menos quadrado 3 menos 2 ou seja 2 elevado a 1 que dá 2 ok? pronto se nós por esta regra sabemos que isto funciona assim então vamos fazer uma coisa muito gira querem ver então é assim se nós sabemos que um número elevado a qualquer coisa ou seja x elevado a a dividir por um x elevado a b é é igual ao x elevado a menos b então nós sabemos que um x elevado a a dividir por x elevado a é igual a x elevado a menos a ou seja é igual a x elevado a 0 e nós sabemos que qualquer número dividido por eu mesmo dá 1 certo? logo o x elevado a 0 só pode dar 1 ok? porque se 2 elevado a 2 a dividir que é 4 por 2 elevado a 2 que é 4 4 a dividir por 4 tem de dar 1 não é? e se 2 elevado então 2 elevado a 2 menos 2 ou seja 2 elevado a 0 tem de dar 1 é muito simples pelas regras de matemática vocês sabem isto não é? x elevado a algo barra x elevado a algo é igual a x esse algo menos esse algo não é? e nós também sabemos como é óbvio que qualquer número a dividir por eu mesmo dá 1 por isso nós sabemos se isto isto aqui que responde que responde o x elevado a a dividir por x elevado a e b que responde a x elevado a a menos b então nós sabemos que por exemplo 2 ao quadrado a dividir por 2 ao quadrado responde a 2 elevado a 0 e 2 elevado a 0 dá 1 porque o número a dividir por eu mesmo dá 1 ok? e vamos usar um bloco de notas que assim muito mais muito mais fácil para vocês saberem x elevado a barra x elevado a b é igual a x elevado a menos b não é? e se então isto é a mesma regras de matemática quer dizer que x elevado a 2 não é? a dividir por x elevado a 2 é igual peço desculpa não é x é a 2 é igual a 2 elevado a 2 menos 2 ou seja é igual a 2 elevado a 0 que só pode ser 1 porquê? porque o número que é o que vocês estão a ouvir aqui que é 4 a dividir por eu mesmo que é 4 4 a dividir por cada 1 ok? por isso por aqui também vocês já lá chegaram não só o 2 elevado ao cubo não é 2 multiplicado por 2 3 vezes senão ficava assim estava errado não é? estava 16 mas sim 1 multiplicado por 2 3 vezes que dá 8 ok? ou seja isto é 1 multiplicado por 2 3 vezes e que por isso 2 elevado a 0 será 1 multiplicado por 2 quantas vezes? 0 ou seja dá 1 ok? também vocês para as regras matemáticas chegaram a que com estas regras da experiência batem certo também poderíamos já chegar de outra maneira também uma espécie de um padrão vamos já ver 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 2 não é? pelas regras que vocês têm aqui que por exemplo 2 ao cubo é um 2 ao quadrado 2 ao cubo vocês já sabem que é 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8 igual podemos dizer que 2 ao cubo é no fundo igual a 2 elevado a 4 a dividir pela base que é 2 vamos já ver o que é que isto vai dar é igual a 1 vezes 2 4 vezes ok? a dividir por 2 que é dividir pela base é igual a 16 porque é 2 vezes 2 4 igual a 16 é dividir pela base que é 2 igual a 8 ok? também podem machucar por aqui e se isto é verdade assim ok? se isto é verdade assim então 2 elevado a 0 será igual a 2 elevado a 1 a dividir pela base que é 2 certo? que será igual 2 elevado a 1 é quanto? é 2 2 dividido por 2 dá 1 ok? por aqui também fica provado que 2 elevado a 0 dá dá 1 e qualquer número dá 1 ou seja por exemplo podemos dizer então que 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado a 4 barra a base ok? e que 3 ao quadrado igual a 3 elevado ou seja ao cubo barra a base 3 elevado a 1 igual a 3 ao quadrado barra a base e 3 elevado a 0 igual a 3 elevado a 1 barra a base que é 3 ou seja 81 não é? que é o 3 elevado a 4 é 81 a dividir por 3 que vai dar os 27 aqui temos 3 elevado a 3 que dá 27 a dividir por 3 que dá 9 aqui temos 3 ao quadrado que é 9 a dividir por 3 9 a dividir por 3 igual a 3 e aqui temos 3 elevado a 1 que dá 3 a dividir por 3 igual a 1 ok? 3 ao cubo é 27 3 ao quadrado é 9 3 elevado a 1 dá 3 e aqui 3 elevado a 0 dará então 1 ok? já está explicado por várias maneiras tanto por esta maneira que um número ao cubo é a mesma coisa que um número elevado a 4 a dividir pela própria base como explicado por esta maneira que isto significa que 2 ao cubo é o número multiplicando por 2 3 vezes e por isso 2 elevado a 0 é o número multiplicando por 2 0 vezes ou seja por isso é 1 também já fizemos isto tal como chegámos já por estas regras matemáticas que é por exemplo 2 elevado a dividido por 2 elevado a b é a mesma coisa que 2 elevado a a menos b por isso 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 2 menos 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 0 é a mesma coisa que 1 ou seja o número dividido por ele mesmo é sempre 1 por isso 2 elevado a 0 só pode ser 1 ok agora isto está um bocado confuso aqui qual é a regra que ganha ou seja a regra que eu falei que era 0 elevado olha assim não foi nesta regra e a x dizem que é sempre 0 não é é uma das regras 0 elevado a 1 0 elevado a 2 dá sempre 0 não é ou a regra de que qualquer número elevado a 0 dá 1 e que por isso 0 elevado a 0 dá 1 então qual destas regras é que ganha pois bem eu vou explicar eu vou passar isto para este para um gráfico que eu vos vou mostrar para vocês ter aqui nesta folha um gráfico ok a regra que ganha ou isto está muito grande a regra que ganha eu vou vos dizer que há matemáticas dizem que pronto dizem que há quem questione se é 0 se é 1 se é mentira porque é obviamente tende para 1 mas não é definido como é que eu hei de explicar isto é assim lembram-se pronto se calhar já viram um vídeo meu em que eu explico que nunca podemos chegar à avançada hoje porque à medida que nos aproximamos por mais que aumentemos o momentum nunca chegamos lá desde que haja massa devido ao teorema pitágoras e etc pronto isto é uma coisa muito parecida ou seja lá aproximamos de 1 cada vez mais mas nunca chegamos ao 1 ok nós lá nunca chegamos ao 1 nunca chegamos à avançada hoje porque nunca chegamos ao 1 aqui é parecido aqui um número não é um número e o VAD é o mesmo por mais que vocês reduzam o número ou seja nós vamos ter aqui aqui só nos vão ter importância estas duas colunas ok bem não importa estou a mostrar os números todos vamos ver estes números o que eu estou a fazer aqui é simples estou a dividir o número 1 eu vou esconder aqui isto o que eu estou aqui a fazer é muito simples o que eu estou aqui a fazer é dividir o número 1 por 100 por 200 por 300 e vou dividindo até chegar aos 100.000 ok e eu vou dividindo o número 1 por coisas cada vez mais pequenas e aqui estou a fazer o próprio número e o VAD ao próprio número e nós vamos ver que o número e o VAD é o mesmo ok à medida que fica mais pequeno cada vez mais pequeno cada vez mais pequeno ele vai tendendo para 1 querem ver à medida que o número vai sendo mais pequeno ou seja aproximando-se do 0 vocês vão ver aqui no gráfico que ele vai aumentando 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 mas nunca chegando ao 1 é como aquela história que eu falei da velocidade da luz que por mais que nós aumentemos o momentum desde que haja massa o teorema de Pitágoras dita que Hipotusa é a raiz da soma do quadrado dos catetos ou seja por mais que nós aumentemos desde que haja um cateto que tenha qualquer coisa Hipotusa nunca será igual ao cateto de baixo e é o que acontece aqui neste caso por mais que nós aumentemos por mais que nós aumentemos o número aliás por mais que nós reduzamos o número aproximando-nos do 0 ok por mais que nós nos aproximemos do 0 mais nos aproximamos do 1 mas nunca chegamos ao 1 é a tal curva que eu vos explique que eu vos falei antes no outro vídeo que existe na usada hoje que é no início é um crescimento exponencial depois chega aqui e à medida que se aproxima daqui fica a crescer cada vez mais devagarinho 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 aproximando-se cada vez mais do 1 mas nunca chegando ao 1 ou seja à medida que o número fica mais pequeno mais próximo do 0 vamos tendo 9 9 9 9 e vamos tendo um quadril e um quadril e um de novos mas nunca nunca vamos conseguir chegar ao 1 aproximamos é do 1 cada vez mais e é por isso que eu vos dizia que eu no meu ponto de vista 0 elevado a 0 dá 1 ou seja 0 elevado a 0 não dá 0 como dá nos outros ou seja 0 elevado a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 e isso tudo dá sempre 0 só que 0 elevado a 0 tende para 1 para a matemática já deram se calhar os limites e aqui podemos definir um limite que é x elevado a x é 1 quando x tende para 0 ou seja à medida que o x tende se aproxima de 0 ou seja à medida que o x que é esta coisa aqui ops o x que é esta coisa aqui à medida que o x vai reduzindo e se vai aproximando do 0 elevado a eu mesmo vai ficando cada vez maior ou seja quanto mais próximo do 0 estamos não é? quanto mais próximo do 0 o x é então o x elevado a x aproxima-se mais de 1 quer dizer que 0 elevado a 0 0 elevado a 0 deixam-me ver quanto é que o Excel diz que eu estou curioso 0 elevado a 0 tende para 1 curiosamente o Excel já tem cá o resultado só que é um resultado aproximado estão a perceber porque isto aqui está errado não é 1,000 na realidade isto seria isto 0,9999 mas o que acontece é que o Excel já foi preparado para apor o 0 elevado a 0 como sendo 1 só que na realidade não é na realidade podemos definir como este limite que é o limite de que x elevado a x é 1 quando tento para 0 ou seja aproxima-se o 1 quando tento para 0 quer dizer que é o que eu explico aqui à medida que o número encolhe não é esse número vezes é o mesmo vai vai aumentando aumentando aproximando-se o 1 mas nunca chega a 1 que é este que ela vem aqui ok no início dá aqui um salto mas depois reduz cada vez cada vez mais infinitizimais e vocês podem ter quadrilhões novos nunca vão chegar a 1 mas como nós sabemos que o 0 elevado a 0 tende para 1 o Excel já mete 0 elevado a 0 como 1 ok acho que vocês neste momento já perceberam porque é que qualquer número elevado a 0 dá 1 e porque é que 0 elevado a 0 é de certa forma 1 tende para 1 só que 0 elevado a 0 não é bem definido ou seja não é definido 0 elevado a 0 não é definido e nós nunca conseguiremos chegar lá mas nós sabemos que à medida 0 elevado a qualquer coisa dá 0 quando é maior do que 0 ou seja 0 elevado a x é igual a 0 quando x é maior que 0 mas quando x é 0 então 0 elevado a x tende para 1 quando x é igual a 0 e podemos definir no limite de que o x que é o que eu vos tinha mostrado aí que é o limite de quando tendemos que o x elevado a x é 1 quando tendemos para o 0 ok? claro como nós não podemos definir 0 elevado a 0 até que há um conceito assim um bocadinho abstrato ou seja nada elevado a nada vocês vão pensar nada elevado a nada não é nada não é? é o que vocês vão pensar pensavam que dava 0 só que na realidade não na realidade nada elevado a nada atento para 1 então podemos fazer aqui uma experiência que querem ver nada elevado a nada significa que nós temos um 1 a multiplicar pelo 0 0 vezes o que daria 1 e podemos explicar desta forma 0 elevado a 0 não é? é a mesma coisa que termos 1 a multiplicar por 0 quantas vezes? 0 vezes ou seja 1 0 elevado a 0 dá 1 por isso é assim há quem diga que não está definido nos dizem que é 0 nos dizem que é 1 mas se é uma estupidez qualquer pessoa que percebe uma matemática sabe que atende para 1 etc etc mas só que dizem que atende para 1 mas que nunca lá chega podemos ver aqui podemos por isto desta forma que 0 elevado a 0 é a mesma coisa que nós termos um 0 elevado a 1 dividir por 0 elevado a 1 não é? que seria a mesma coisa que 0 elevado a 1 menos 1 que é 0 ou seja só que nós aqui vamos fazer uma coisa muito simples que é 0 elevado a 1 dividir por 0 elevado a 1 ou seja o 0 elevado a qualquer coisa é 0 eu não sei qual coisa seja 0 então se 0 elevado a 1 é 0 ah mas aqui temos um erro aqui teríamos 0 dividir por 0 só que isto não existe não há pronto nós na programação iríamos ter aqui um erro de division by 0 não é? só que nós sabemos que qualquer número dividir por ele mesmo dá 1 só que nós não podemos fazer bem esta conta não é? só que facilmente chegaríamos lá ok? qualquer número dividir por qualquer número dá 1 o que quer que vocês querem imaginar pá 0 elevado a 0 tendo para 1 e no fundo é 1 ok? e qualquer número elevado a 0 qualquer número elevado a 0 dá 1 ok? espero que eu abri da solução eu sei que isto é um bocado mais complicado do que parece eu gostava de ter explicado isto de outra maneira num quadro infelizmente aqui não foi a mesma coisa eu não tenho aqui nenhum quadro à mão talvez um dia se virem que isto está um bocado complicado digam que eu faço isto num quadro ok? ah claro podemos dizer assim então que de certa maneira qualquer coisa elevada a 0 dá 1 incluindo o próprio 0 de certa maneira ok? espero que tenham gostado do vídeo gostaram? façam o like partilhem comentem se tiverem dúvidas e subscrevam o meu canal para estar atentos a futuros vídeos ok? adeus então